Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Separei algumas aqui que está à venda para vocês. Muita gente perguntando se eu tenho perle. Temos perle, temos a black, carne e colo, rosa de pedra, temos essa linda, esse sedum, que está com uma coloração muito linda, o pote está bastante cheio, mamilárias, francesco, temos paraguaense também ali atrás, temos esse lindo sedum, está bem cheio. Temos esse, temos castelinho, olha como está lindo. Temos jade, orelha de chureque, orelha de gato, aloe juvena, goiabinha, frede e ives, temos a fantome, que está muito linda, as fantome. Temos essa aloe, também é lindo. Temos a colé de cobre, olha, está bem linda também, olha. Temos o beijo, está lindo. Temos a pá cová, já está o formato dela, está bem lindo já. Temos essas, temos essas rosas do deserto, olha essa que espetáculo de flor. De flor, e ainda cheia de botãozinho para abrir. Olha que cor linda essa. O caldex também, olha, bem saudável. Olha só o caldex dessa, que lindo. Essa aqui não está com flor ainda. Essa outra aqui, olha, a cor da flor também. Olha só o caldex dela. Estão lindas essas rosas do deserto. Temos também de folhagem, esse croto. Olha só como está lindo esse croto. Temos essa daqui, olha, que coisa mais linda. Temos essa outra para covar grande, olha, olha só como está grandona. Temos essa aqui também, que é o filodendro. Olha só como ele está lindo. Mais para covar. Essa maranta cascavel. Está linda, né, essa maranta. E vou ali atrás mostrar mais algumas que tenho disponível, porque me pediram muito. Temos aqui atrás, olha, tem essas daqui, olha. Dinheiro em penca. Temos essa daqui, olha. Temos jiboia. Acho linda essa jiboia. Temos... Temos essa era roxa. Eu acho linda essa planta. Já vai na cuinha. Colarzinho de golfinho. Coração emaranhado. Cuia média. Cuia pequena. E olha só como está já. Bem desenvolvido. Temos essa perperômia, olha. Já na cuinha. Acho linda essa perperômia verde. Olha como está linda. Bem saudável. Que é dessa daqui, olha. Como ela cresce. Olha. Aí eu tenho mudas dela. Essa é a minha portulacária. Essa aqui não é a venda, né? Temos, olha. Mais colado de golfinho. Está bem lindo, olha. Temos essa aqui. Que é a Pretantus. Teme cedo um burrito. Que é bem lindo, né? Esse que é o... Que tem a folhinha comprida. E temos também que chegou esse aqui, olha. Que esse aqui é o que... Aquela ali não dá flor. O que dá flor é esse daqui, olha. Deixa eu afastar aqui. Olha como está linda a cuinha dele. Bem cheinha, olha. Esse é o que dá flor. Está disponível. Chegou para a gente. Foi, acho que foi nem dois dias. Está lindo ele. Esse aqui é ele da flor. Temos também rabo de macaco. Esse aqui também, olha. Está disponível. Essa é a Gastone, né? Gastone Bonieri. Que é a orelha de... Orelha de burro. Temos esse conjunto de paraguaense. Temos esse aqui também, olha. Na cuinha. Bota uma flor amarela linda. Temos esse. Temos esse. Temos esse aqui, olha. Também é ideal para sombra. Para colocar dentro de casa. A gente coloca... Se você quiser, a gente já coloca em um vasinho mais arrumado. Para você colocar em seu centro. Em um lugar de sua cozinha. Que seja perto de uma janela. Para receber bastante luminosidade. Se dá perfeito. Temos mais fantôme, olha. Coisa mais linda. Temos essa muda de calanchoio milis. Temos mais as colheres de cobre. Olha como está grande. Também quem não quer nesse pote onze. A gente também coloca naqueles potes coloridos. Ou no pote de barro. Olha, temos mais fantôme aqui. Essas daqui é mais para fazer muda. Essa daqui, olha. Que me perguntaram. Está muito pequenininha. Que é a portulacária variegata. Eu não vou vender agora, não. Só para esclarecer mesmo. Porque não vale a pena a gente vender ela muito pequenininha assim. Ó, a albuca tem que tirar até a haste floral dela que já secou. Está lindinha. Vem bastante florzinha. Ó, tem mais castelinho. E vou mostrar aqui. E olha só que maravilha como fica a black. Ó, essa é a mãezona. Olha, olha o tamanho dela. Que coisa linda fica. Eu mostrei que tem elas disponíveis, né? Tem as gigantes, ó. Como está linda essa gigante. Vou mostrar um por um. Porque tem gente perguntando quais que tem para venda, né? Ó, temos ela na cuia já. Olha a perle. Como está linda. Ó, colar de pérola. Mais sedum bronze. Ó, tem vários sedum bronze. Temos vários sedum aqui. No potinho onze. Sedum bronze. É... Paraguaense. Temos vários nos potinhos também. Carne e colo. Olha a linda essa... Essa rosa deserto. Que linda. Ela abre bem escura e vai ficando vermelha, ó. Essa aqui não está disponível, não. Mas tem mais perle, ó. Mais fantôme. Fantôme. Olha que linda. Tem mais aqui carne e colo também. E olha as gigantes. Temos várias mudas dessa gigante. Ela fica... Mais de dois... Mais ou menos um... Dois palmes. Mais de dois palmes elas ficam. Ó, tem muda... Tem mais muda de portulacária. Temos o sedum, aquele que eu mostrei lá na frente. Bem cheinho, ó. Coloração linda. É o sedum mendonzae. Ó. Nos potinhos onze. Tem uma colôniazinha aqui de perle, ó. Temos esse lindo trevo, ó. Mudas não, né? Elas no pote onze. Olha que florzinha linda. Rosinha. Temos essa aqui que é a flor da fortuna, né? Uma cor linda, laranja. Temos essa glaunema. Eu achei ela maravilhosa. Cheia de pintinhas, ó. Temos essa glaunema café verde. Ó, como ela tá linda. Temos essa comigo ninguém pode. Temos várias mudinhas aqui, ó. De jade também, ó. Tá tudo por aqui. Temos essas... É, dessas perperômias aqui, ó. Que linda essa perperômias. Já tá na cunha. Cunha de colar... Colar de pérola na cuia média. Temos... É, pra quem perguntou qual as marantas que eu tenho disponível, ó. Tem dessa aqui. Que é a... Tricolor. Ó, tá bem saudável. Bem linda. Naquele substrato que eu também vendo. Que é maravilhoso pra folhagem. Todo tipo de folhagem. Ó, tenho... Vara já na cunha, já. Na cuia grande. Ó, mais pra covar. Tem outra pra covar grande também na cuia. Tem... Essas são mudas ainda. E no momento são essas, né. E essas diferentes aqui. Não tá à venda porque... Teve uma inscrita que perguntou. Porque eu não vou vender agora. Porque eu vou deixar pra... Pra brotar muda, ó. Que nesse aqui já vem, ó. Que essa aqui é a prima da perle. Esqueci o nome dela agora. Mas ela é linda. E ela ficou até sem olhinho, ó. Bem engraçado, né. Essas são lindas. Essas são as especiais que a gente tem. Ó, essa é a goiabinha, né. Não, essa aqui é parecida com a goiabinha. Mas não é a goiabinha, não. Eu ainda nem coloquei nem identificação nela. Ó, seduzinho. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E até o próximo vídeo. De vendas quando a gente estiver em Caruaru, né. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.